Estamos no setor de acessórios aqui do Shopping China Importados e muitos amigos já me perguntaram sobre óculos. Claro, é uma das especialidades também do Shopping China Importados. Quando você vem para o Paraguai, creio que você procura o melhor preço, as melhores marcas, produto de qualidade com garantia e uma coisa muito importante, produtos originais. O Shopping China oferece tudo isso e eu quero convidar você para conhecer algumas novidades. Só para você ter uma ideia, esta semana chegaram novidades da Celine, Fendi, Prada, Dior, Givenchy, Gucci e Dolce & Gabbana. É o que nós separamos aqui para mostrar para você. E eu estou louco de curiosidade em saber qual é o seu estilo. Confira! Para todos os estilos, o Shopping China oferece sempre uma excelente opção para você. Shopping China importados 90 anos, a primeira e a maior loja de importados do Paraguai. Esperamos você!